Música Música Ei, men, você tem que correr mais risco do que eu Ei, men, pobre de que não se perdeu Ela acorde pela colina correndo de cidade amarelo Corpo suave e maneiro, ela me viu, não se escondeu Uma tentação, não, não, e eu não quero nem saber Olhei com ela pelo chão, não quero nem saber Olhei com ela pelo chão Jim Ei, men, você tem que correr mais risco do que eu Ei, men, pobre de que não tem que ser velho Ei, men, você tem que correr mais risco do que eu Ei, men, pobre de que não se perdeu Ela acorde pela colina correndo de cidade amarelo Corpo suave e maneiro, ela me viu, não se escondeu Uma tentação, não, não, e eu não quero nem saber Olhei com ela pelo chão Não quero nem saber Olhei com ela pelo chão Não quero nem saber Olhei com ela pelo chão 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 O que é isso?